Eu sou o Thiago Siqueira, moro em Goiânia, Goiás, estou aqui no canal Junto e Misturado do Beto Brasil para mandar um abraço aí para a galera aí, todos vocês que estão assistindo o canal Beto Brasil se inscreva no canal, dá um joinha aí se gostou do vídeo, continua acompanhando o canal aí que tem muita coisa boa Bom dia, bom dia galera É nóis aqui, mais um vídeo do canal do Beto Brasil, tudo bem com vocês? Viu que está tudo beleza? Salve aí para a rapaziada que está acompanhando o vídeo Começando mais um vídeo aqui Hoje Aqui no 1380 Na Volks Atravessando a fronteira Hoje nós estamos atravessando a fronteira Atravessando ali do Tocantins para o Goiás Estou indo ali na Na capital do Iânia Beleza, joia? Saindo aqui de Campos Lindo Rodovia GEO 118 Campos Lindo, Rodovia GEO 118 Então galera É Campos Belo, aliás, o nome da cidade aqui Então, o motivo da viagem é o seguinte É... A empresa vendeu esse caminhão E... E aí precisar de levar ela, né? Como o nome que vendeu e pegar o carro em nós, né? Então, o 1380 da volta, como eu falei E o cara está lá em Hidrolândia esperando, né? Aí... A turbina do meu carro... A turbina da carreira do meu trabalho A turbina do meu pé de banco Quem acompanha meus vídeos sabe qual é A turbina deu problema Começou a dar vazamento Começou a dar retorno de óleo Essas coisas aí Precisou de fazer o reparo E lá em Palma não tem... Não faz reparo Entendeu? Então a opção que tem é Goiânia, né? O pessoal pega lá de Palma e manda tudo pra Goiânia Aí como eu tinha que arrumar essa turbina E tinha que trazer o caminhão Aí o patrão pegou e falou assim Não, tu vai, leva a turbina pra arrumar E já leva o meu caminhão E aí volta de ônibus Que é o que vai acontecer Eu vou voltar de ônibus Vou deixar o caminhão lá e voltar de ônibus Então eu vou passar Provavelmente Esse vídeo já vai estar rodando Eu já tenho voltado, né? Provavelmente não Eu tive uma sequência de vídeo aí Da última viagem que eu fiz na Alagoaína E eu tô Tinha que mostrar todos esses vídeos aí Sergonha pra depois postar esse vídeo aqui, né? Então com certeza eu já fiz essa viagem Já retornei E vocês estão acompanhando agora Caminhão É um caminhão É... Redução Redução direta, né? Ele não tem troca de caixa, né? É uma redução direta E... Só que ele tá com problema Tá com problema aqui na troca Na troca da caixa aqui E aí não tá reduzindo Na troca da redução aqui Ele não tá Tá falhando Aí eu tô andando aqui, ó De quinta Reduzida aqui, ó Aí é oitentinho por hora Setenta, oitenta Aí você peça Oitenta e poucos cair, vem Tá reduzida É cinco marchas Caminhão cinco marchas Aí você tem que Pisar nele Aí solta o acelerador Vamos forçar a rotação Vai embora A polícia goiando Não vai, ó Vou vir mais pra frente Porque se eu... Tô uma olhada nele Eu vendo O caminhão Tava na oficina Não deu pra me gravar Ao início, né? Quando eu comecei Eu saí lá de Dianópolis E saí à noite Eu cheguei em Dianópolis Aliás Eu saí de Palmas Três horas da tarde Peguei a van Até Dianópolis O ônibus, né? Até Dianópolis Hoje em dia Esse caminhão tava Com o vento Esse caminhão tava parado Na oficina Lá em Dianópolis Aí eu peguei Eu fui de ônibus Até lá E peguei ele À noite, né? Saí de lá Dianópolis À noite E aí Não deu pra me filmar Então Eu tô rodando Desde hoje Nove horas da noite Agora já são Seis Agora são seis e quarenta e dois Não adianta Não tá muito adiantado A viagem Pra dar Andando pro caminhão Com essa carga Com o problema, né? Com o problema Mas é Por isso que eu tinha Eu tinha que ir Eu tinha que ir Eu tinha que ir Eu tinha que ir Mas só que a van O ônibus Só sai de lá de Palmas Três horas da tarde E aí são seis horas A gente viaja Até Dianópolis Então eu cheguei lá Era nove horas Nove bovinhos Cheguei E aí Quando eu cheguei Agora Em Campos Nelo Aí que reclareou O dia Foi que eu Deu pra mim Fazer a filmagem Mas é isso aqui Galera Beleza? Inclusive pra rapaziada aí Que gosta de estrada Agradecer o pessoal Que tem orientado o canal A galera que tem presenteado o canal Agora estamos com o notebook zerado aí A galera conseguiu comprar aí Umidade presente O notebook todo Ganhei o notebook zerado O i3 Agora sim Agora sim Eu vou dar a qualificada Que vai aí Dar o vídeo da viagem Tem que achar um wi-fi A gente dá uma Gente de gostar Um vídeo E é isso aí O canal do Vento Brasil Fazendo amizade E parceria aí Agradecer aí Nosso amigo Wilson Santos Zé Luiz R.A. Fomate Nossa amiga Antônio Nossa amiga André também Nosso amigo Fundo Alto Tá bom? Agradecer aí Talvez eu esqueça Um nome de algumas aqui Mas A galera que ajudou Um pouco Fizeram Fizeram uma vaquinha Fizeram uma vaquinha não Vamos dar dois caras Um e três Na casa Virado na feira Fizeram só um Fizeram só um Curral de vaca Voltaram aí E contaram Um ótimo Para o canal do Vento Brasil Quero agradecer Quem ajudou Com muito E quem ajudou Com pouco também Porque o pouco Se torna muito Nessas horas A intenção É a que vale Se você ajudou Com um real Se ajudou Com o mesmo tanto Que quem ajudou Com 500 reais Com 10 reais Com 20 reais Com 100 reais Tá bom Nosso amigo Que a RA pouca sombra Também Já mudou E bastante Tá bom Rapaziada Eu vou lembrando Os vídeos Aí eu vou Eu vou Eu vou conseguir lembrar Eu vou andar descendo Aí viu É Vou dar Falando Com Aí de todo mundo Aí Meu amigo Paulo Paulo De Goiânia Ele me mandou Mandou um presente Pra bem agradecer Aí o amigo Paulo Deixa eu mostrar aqui Ó Aí Botmube Zero bala Na as Obrigado viu galera Coração Tem nem o que dizer A não ser agradecer Enfim Sei que tem alguns aí Que Ninguém tem que agradecer Mas É impossível Não agradecer Né Por exemplo É isso aí Nós estamos aqui Na Na G.O. 118 Sentindo Vou descer Vou descer Pra Niquelândia Eu não vou pra Brasília não Aqui Aqui se tocar o barco Pra frente Aqui vai parar lá em Brasília Só que Como é pedagiada Então eu vou descer Até Niquelândia Vou descer pra Niquelândia Niquelândia Eu vou sair lá em É Lá em Jaraguá Jaraguá Eu vou descer pra Vou descer pra Nerox Tá bom Pra Nerox Aí de Nerox Eu vou sair lá em Boiante Que Boiante eu desço pra Entrou lá Beleza galera Um salvo Um abraço aí pra todo mundo E Vamos encontrar com alguns amigos aí Essas horas que você tem assistido Esse vídeo Você já vai Já vai tá Sabendo quem foi você Que nós encontramos Agora vamos encontrar ali Com Deus quiser dar certo E nós vamos encontrar Com nosso amigo Antônio Amigo Thiago Meu amigo Thiago Ele tá lá me esperando Lá pra me levar E vou deixar o caminhão aí Em Hidrolândia E vou voltar Com o amigo Thiago Ele vai me levar de volta Pra Morilândia Pra eu me deixar dormir Lá pra acertar Tá bom galera? Um salve aí Um abraço E esse vídeo E esse vídeo foi mesmo só pra mostrar aí no início dessa viagem E se eu conseguir mais um vídeo aí eu vou estar postando com certeza pra vocês Tá bom? Obrigado pela companhia Fiquem comigo aí até os próximos vídeos aí Tá bom? Se inscreva no canal Visite a nossa galeria de vídeo E não se esqueça de dar o joinha Se vocês estão gostando Tá bom? Grande abraço Comentem também Comentem Não deixem de comentar Porque isso ajuda bastante A gente saber o que vocês acham Tá bom? Grande abraço Tudo de bom? Um arrozinho novo aí pra vocês Tá bom? Tchau, tchau Tudo de bom? Desculpa o barulho aí Porque o carro é bem velho Um 380 bem velho Do mundo Tá bom? Fiquem com Deus aí Tudo de bom Oi